Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos terminados e hoje vou-vos mostrar todos os produtos que eu terminei, cheguei ao fim e guardei num saco, desta vez não é da Lush, é da Mango, porque era um bocadinho maior e o meu da Lush já estava danificado. Todos os produtos que eu acabei nos últimos tempos, não sei quanto tempo é que foi desta vez, não faço a mínima ideia, mas creio que foi uns bons meses desta vez. Todos os produtos, ou quase todos os que eu me lembrei, pôs dentro deste saco da Mango que está cheio de produtos vazios. O que é que vamos fazer hoje? Eu vou falar sobre todos os produtos e vou-vos dizer a minha review geral do que é que eu achei do produto todo, do início ao fim, se voltaria a comprar, se não voltaria a comprar, por isso vamos começar. Então, a primeira coisa que eu encontro aqui é o American Cream Condicionador para Cabelo da Lush. Este aqui, eu acho que já falei aqui antes no canal, eu gosto muito. Não é um condicionador que dê... Ele é bom, super hidratante, mas não acho que seja tipo a coisa mais hidratante para o cabelo mais seco. Para o meu, é fantástico, eu gosto muito dele, principalmente do cheiro, mas para um cabelo assim mesmo completamente seco, 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 seco. Eu acho que há mais fortes, no entanto é um condicionador que eu gosto muito. De seguida, encontro aqui uma manteiga corporal da Body Shop. Por acaso não vou encontrar muitas porque eu tenho andado calminha. Quer dizer, elas estão aqui todas. Eu agora já não estou calminha, mas tive calminha durante este ano com as manteigas corporais da Body Shop. Portanto, não vamos encontrar aqui muitas, mas pronto. Vocês, acho que já quase toda a gente desse lado sabe que eu adoro as manteigas corporais da Body Shop e tenho aqui um stock gigantesco. Portanto, obviamente que já tenho mais. Esta é a de Vanilla Chai e foi a de edição limitada de Natal do ano passado e eu gostei muito. Aliás, gostei tanto que eu acho que tenho aqui uma até. Acho que sim. Tenho aqui mais uma. Eu gostei tanto que comprei mais uma. Ah, esta ainda está fechada. Portanto, eu hei de utilizar muito em breve para chegar a vez dela. De seguida, tenho aqui um cleanser. Este é da L'Oreal e é o gel purificante de argilas puras e eucalipto. Este é um... é aquela coleção que eles têm que é os... tanto as máscaras como os gels de limpeza. Tem o verde, o preto e acho que é laranja ou avermelhado. É assim uma coisa do género. Este era o verde e eu gostei muito. Este tinha 3 argilas puras. E era... para limpar, purificar e reduzir o excesso da usidade. Gostei muito. Durou-me imenso tempo. Isto é super em conta. E, portanto, é para uso diário. É muito bom em papéis mais oleosas que ele é purificante. Depois, tenho aqui um produto da Tony Moly e este vende-se nas céferas. Este é o Egg Pour e é o Black Hat Steam Balm. Eu este produto estive durante para aí um ano e tal ou dois. Portanto, pelo tempo que ele demorou a ser gasto e olhem que não tem assim tanto. Porque embora seja um ovo até bastante grande, quando abrimos, metade do ovo não tem nada. É só tipo plástico. E só esta metade é que tinha o bálsamo esfoliante. Não achei espetacular, a sério. A textura não era má, mas era tão bálsamo que eu sentia que ele não me fazia nada em termos de esfoliação. E, sinceramente, eu não vi grandes diferenças. Portanto, este é um produto que eu não voltarei a comprar, até porque eu demorei, tipo, anos, literalmente, a usar até ao fim. E, normalmente, um esfoliante eu até despacho muito rápido. E este aqui até era pequenino. Portanto, não. Este não vou comprar de novo. Da seguida, tenho aqui uma máscara da Clarhans. Esta é a Pure and Radiant Mask with Pink Clay. Elas agora têm novos packagings e os ingredientes são diferentes. Portanto, já não dá para comprar esta. Não sei se elas são exatamente iguais. Ainda não experimentei a nova verde. Mas, pronto, esta mesmo, especificamente, já não dá para comprar. Portanto, mesmo que eu quisesse, não posso comprar. É uma máscara que eu gosto muito. Eu utilizei durante bastantes anos. Acho que utilizei durante 3 ou 4 anos esta máscara. Por acaso, agora demorei um bocado a utilizar esta. Esta aqui já tive durante muito mais tempo do que devia. Mas é porque eu tenho outras máscaras que gosto mais. Não é realmente a minha favorita, mas é uma máscara que eu gosto muito. Mas, pronto, já não posso voltar a comprar. Portanto, não o farei, obviamente. De seguida, tenho uma Garnier Frutis Insta Mask. E esta é aquela máscara que eu falei nos meus favoritos do mês de Outubro. Que é aquela máscara para o cabelo com óleo de coco. Excelente mesmo. E, pronto, obviamente que eu comprei mais uma. Na altura eu comprei duas. E, entretanto, tenho de comprar mais. Porque esta máscara é muito boa. Isto é o melhor amigo dos cabelos extremamente secos. É mesmo hidratante, rica, nutritiva. É ótima e é super barata. É tipo 2€ e tal na maquilhada. Vale mesmo, mesmo a pena. Tenho esta da Garnier. Esta é a Skin Active. E é aquelas de... não é de cidro, mas é de tipo creme. Esta custou-me tipo 1€ e tal, acho eu. Comprei no Continente. E esta tinha matcha, como ingredientes, chá matcha e argila. E esta era para peles oleosas, mistas oleosas e era purificante e matificante. E era tipo assim, super em conta e era verde. Sinceramente, não senti que me tenha feito praticamente nada. Portanto, não voltarei a comprar pelo simples motivo que não senti grande diferença mesmo. Nem em textura da pele, nem em purificar, nada. Realmente não senti grande diferença. Portanto, não sei. Não quer dizer que a máscara seja má. Simplesmente eu não senti grande diferença e por isso não voltarei a comprar. De seguida, tenho uma Garnier Skin Active, água micelar com óleo. Esta é a que eu uso para remover a maquilhagem com algodão quando quero remover a maquilhagem à prova de água, ou a maquilhagem nos olhos ou lábios. Já tenho outra. Esta aqui. Este é um daqueles produtos que eu nunca deixo de ter. Nunca, nunca, nunca. Porque é o melhor desmaquilhante em conta. Em conta. Que isso é que é fantástico. Que remove tudo. Fantástica. Tenho aqui alguns produtos de tratamento facial. Tenho um Hydra Beauty Mist da Chanel. Este é uma bruma hidratante da Chanel. É basicamente tipo um fixe plus, mas só para dar hidratação à pele. E ela realmente dava muita hidratação à pele. Eu gostava que ela ainda tivesse o que é que fosse, mas não tem nada. Muito, muito boa. Tenho também, já agora da Chanel, tenho o resto da linha que eu tenho estado a usar. Eu já tenho destes outra vez, porque eu estou a utilizar esta linha. Já falei destes produtos na minha rotina de tratamento. Tenho aqui um sérum, que eu cheguei até ao fim, que é o sérum que eu falei. E o creme em gel. O gel creme. Houve muita gente a perguntar no vídeo de rotina de tratamento se não me fazia confusão o facto de haver fragrância. Há muitas marcas que me fazem irritação à pele por terem fragrância. E hoje em dia quase todas as marcas de perfumaria, principalmente de perfumaria, têm fragrância, perfume como ingrediente nos produtos. Mas já a marca que não me faz qualquer tipo de irritação é a Chanel. E por isso, embora tenha, é uma marca que até hoje não me fez, excepto um produto, nunca me fizeram qualquer tipo de irritação. Portanto, isto para esclarecer as pessoas que me perguntaram. Há marcas que realmente me fazem, fazem uma irritação e causam-me sensibilidade no rosto, na pele, neste caso. Mas estes produtos não. E por isso é que eu os uso, obviamente. Tenho também um Origins Hypothesinitamines. Este é o meu creme de noite há 1500 anos. Sempre o mesmo. Já cheguei ao fim outra vez. Eu estou sempre a chegar ao fim com estes produtos, porque são os que eu uso diariamente. E portanto, gastam-se muito rápido. Portanto, este também chegou ao fim. E este, por acaso, ainda não tenho um novo. Mas vou encomendar, tipo, muito em breve. Ainda esta semana, espero eu. Porque eu estou a utilizar o meu creme de dia para dia e noite, enquanto não mando vir este. Portanto, tenho que mandar vir urgentemente, porque eu não vivo sem este creme. Ora, depois tenho um creme da Dior que eu tive durante para aí dois anos, sem exagero. Há vários produtos da Dior que eu gosto muito, muito, muito. Mas este não é um deles de todo. Este é o Dream Skin. Global Age Defying Skin Care Perfect Skin Creator. E é, tipo, um creme de rosto. Supostamente ele é um tudo em um. É um Global Anti-Aging. E até me disseram que ele podia ser utilizado, tipo, como primer ou whatever. Porque era, tipo, refinar a pele e hidratar, etc. Mas, realmente, eu não senti que ele me fizesse nada. Eu até senti que ele nem me hidratava. O packaging é muito fixe, tem pump, etc. Mas, realmente, foi um creme que eu senti que na hidratação me dava. Não sei se fui eu que não me dei bem com ele ou se é ele que não é muito bom. Se já experimentaram este creme, digam-me nos comentários em baixo o que acharam dele. Mas, eu, sinceramente, eu não senti que ele fosse um bom hidratante. Portanto. De seguida, tenho um James Red Mini. Este aqui vocês já ouviram falar aqui muito no canal. Pelo menos quem vê os vídeos quase todos. Este foi aquele que veio na caixinha do Look Fantastic. Foi o James Red Gradual 10 10 Mist. É uma bruma, tipo, transparente para dar um bronzeado gradual ao rosto. E eu gostei tanto dele. Este era o tamanho de 30 ml, se não estou em erro. Exato, 30 ml. Eu gostei tanto dele. Entretanto, comprei um grande de 100 ml. E até esse já está a chegar ao fim. Portanto, este é tipo aquele produto que eu não vou viver mais sem. Nunca mais. Porque quando eu quero bronzear o rosto, é isto que me safa. Não há nada mais que me bronzeie o rosto de uma maneira tão bonita. Eu sei que há algumas pessoas desse lado que disseram que me manchava. Mas comigo ele funciona mesmo super bem. Não há nada que funcione tão bem a bronzear a minha pele do rosto. Portanto, este é tipo... Neat. De seguida, tenho também outro produto que veio na caixinha do Look Fantastic. Há aqui vários que eu gosto de falar deles também. Não gosto só de mostrá-los quando recebo a caixa, mas gosto também de falar deles depois. Este era do Amorvitsa, que é uma marca que eu estava curiosíssima por experimentar. Era a Cleansing Foam. Eu gostei muito. Acho, no entanto, que... Ele é tipo um cremezinho. Que depois massajamos um bocado nos dedos ou no rosto diretamente. E ele queria uma espuma macia. No entanto, tendo em conta que eu uso uma espuma da Shiseido, que é fenomenal. Eu achei que este ficava um bocado atrás. Portanto, e o preço é muito, muito, muito mais elevado. Ele realmente era um produto bom, mas o preço é um bocado elevado para o que eu sentia que ele fazia. Mas era bom, não era mau. Principalmente eu acho que é um bocado overpriced. Temos também outro produto que veio na caixinha. Este é o Balance Me Pure Skin Face Wash. E este era... Eles mandaram já várias... Já mandaram várias vezes, não estou conseguindo falar. Já mandaram várias vezes produtos desta marca Balance Me. É tudo produtos, basicamente, quase tudo natural. Este era um Cleanser que era 98.8 natural. Sem um monte de coisas. Sem para ventos, sem sulfatos, sem petróleo, sem óleos minerales, sem glicones, sem... Como é? Podia ficar aqui a manhã toda. Basicamente, este era tipo um gel de limpeza para pele normal. E eu senti... Eu senti que, embora ele limpasse, eu para a minha pele mais oleosa, ou combinação, tem guias, precisava de algo um bocadinho mais forte. No entanto, era bom. Depois, tenho aqui algumas máscaras de rosto de tecido. A primeira que eu tenho é da Origins. E esta é a Flower Fusion. E era a máscara de Raspberry, ou seja, de frambuesa. E esta era uma máscara... Refreshing. Pronto, portanto, uma máscara refrescante. Já nem me lembro, sinceramente, eu já fiz esta há tanto tempo. Mas eu lembro-me de ter gostado. Eu gosto muito destas flowers... Flower Fusion da Origins. Podem mandar vídeo-se àquilo que fantástico. São tipo 5€. Muito boa. Esta era refrescante, portanto, também não era... Não era a coisa mais revolucionária do mundo. E depois tenho as minhas queridas de sempre, que estão sempre em todos os terminados, que é as da Garnier, as Hidrabombs. Tenho, por acaso, poucas. Tenho uma verde e tenho uma azul. A Azul é de Romain e é mais hidratante. E a Azul é mais papel oleosa. Gosto muito destas máscaras. As da Garnier podem encontrar no continente. Custam tipo 2€ ou 3€. Super boas. Dá perfeitamente para fazer tipo uma vez por semana ou duas. Como preferirem. Tenho também aqui mais uma máscara. Esta é da Glam Glow e é uma das minis. E esta é a Glam Glow Youth Mud Tingle Exfoliating Treatment. Esta é aquela que faz tipo uma sensação de... Não é propriamente picar, mas tipo nem a dormência. Não sei mais picar. Quem já usou esta máscara sabe o quão forte ela é. Ela é tão forte na pele. Ela é mesmo tipo uma máscara esfoliante, mas não é um esfoliante que tem que estar a fazer algo. Nós pomos-nos no rosto e ela própria faz o seu trabalho e a gente sente ela mesma esfoliar a pele. Sente-se... Eu ponho no rosto esta máscara e sinto que a pele me começa quase a repuxar e a arder um bocado. Eu sei que isto soa um bocado assustador. Mas é ela a trabalhar e ela é muito forte. É uma máscara mesmo esfoliante forte que não dá para qualquer tipo de pele, ok? Porque uma pele muito sensível isto é capaz de ser um bocado agressivo. Ela é muito forte, ok? Sente-se mesmo quase dor quando ela está no rosto. Eu não quero assustar ninguém. Mas sente-se quase um bocadinho de dor quando ela está no rosto. E de vez em quando faz bem usar este tipo de máscaras. Esta é a pequenina. Pode encontrar a grande ou a pequena. Acho que isto é exclusivo de Profumes e companhia. Gosto muito destas máscaras. Depois tenho aqui três Dry Shampoos porque eu sou a rainha da oleosidade em todo o lado. Tenho um da Batiste. Este é o meu favorito de sempre. É os com cor. Este é o moreno. Para não deixar aquele resíduo branco, portanto, para cabelo moreno, claro. Depois tenho um da H&M que eu demorei meses a usar até ao fim. Este é o In Between Days Dry Shampoo Instant Volume Refreshing and Mattifying. Este era horrível, ok? Este era muito difícil de utilizar. Secava muito o cabelo. Parecia quase uma laca com pó. O pó eu sentia que tirava um bocado o aspecto oleoso do cabelo mas depois parecia que era uma laca ao mesmo tempo. Ou seja, eu deixava de conseguir passar sequer as mãos no meio do cabelo porque ficava tipo rígido e espesso. Não gostei. Ele realmente era muito forte em termos de pó. Portanto, o efeito mate que deixava no cabelo. Mas depois era impossível mexer no cabelo, portanto, eu não gostei. E depois tinha um destes que comprei na Primark, os mais pequenos. Eu normalmente compro sempre na maquilhada porque são maiores e mais em conta e têm uso das cores. Mas num dia de urgência tive que comprar na Primark e comprei este que é o Tropical, que é cheiro a coco e pinaculadas. E é muito bom. Este deixa um resíduo branco mas é só massajar um bocado o cabelo e pentear e o resíduo passa. Tenho, por fim, uma coisinha de Simple Cleansing Wipes. Esta aqui. Estas são as verdes. Eu gosto muito. Estas são aquelas que removem a máscara à prova d'água. Já comprei de novo. Eu não sou a maior fã de, portanto, usar toalhitas no dia a dia mas em situações de emergência, estas são as que eu mais gosto porque não só retiram a maquilhagem à prova d'água como são muito molhadas, ou seja, não arranham a pele, nem os olhos, nem nada. Nem arrancam pestanas, nem nada disso. Por fim, temos produtos de maquilhagem mentira. Tenho aqui mais um produtinho de uma box da Look Fantastic. Este é a Real Chemistry Luminous 3 Minute Pill. E este era tipo um gel minúsculo que nós começámos a manchajar na pele e ele começava a esfarelar logo. Pelo menos na minha pele ele fazia isso. E, portanto, eu não percebi se era a minha pele morta a sair ou se era só o produto a esfarelar. A verdade é que eu não vi grande diferença com este produto. Também era muito pequenino, só de eu pôr usar tipo 3 vezes. Portanto, não fiquei com uma grande impressão dele. Anyway, agora moving on para a maquilhagem. Tenho 4 produtos e chegamos ao fim deste vídeo. Primeiro é uma base. E é da Rimmelie Match Perfection Light Perfecting Foundation. Esta base é fenomenal. E eu já falei dela aqui muitas vezes no canal. Cheguei com ela ao fim porque eu adoro-a. E, principalmente no verão, eu gosto muito do efeito natural e luminoso que ela deixa na pele. E gosto do facto de ela ser super em conta. É mesmo super em conta. E tem um pump. É de vir... É toda ela. Cheira à luxo. Mesmo o aspecto que ela deixa na pele e o pé é catinho. Mas depois é estupidamente barata porque é... Rimmelie compra-se nos supermercados. Esta eu adoro. Neste momento não a vou comprar de novo. Pelo simples motivo que eu tenho muitas bases. Mas é uma base que eu voltarei a comprar no futuro e que eu aconselho vivamente. E é uma base que eu sinto que dá para todos os tipos de pele, ok? Mesmo para a mais oleosa e mesmo para a mais seca. Porque ela é... Está mesmo ali no meio. Tenho também um pó solto. Este é de Inglot. E é o Mattifying Loose Powder. E era tipo um pó solto branco. E eu este acabei com ele porque gostava-me um bocado de deitar-lo fora. Porque, na verdade, eu não o achei ótimo. Achei que era muito grosso. Eu estou mais habituada a pós mais finos. Tipo, da Makeup Forever. Ou da MAC. Ou da Laura Mercier. Ou, sei lá. Pós mais finos. Este aqui eu achei muito grosso. Cheguei ao fim com ele porque pronto. Porque queria. E por fim, para finalizar, tenho duas máscaras de pestanas. Uma delas é da Catrice e é a Glam & Doll. E esta é a rosa clara. E é a Sculpt & Volume & Definition Mascara. Vocês já sabem desse lado que eu adoro as Glam & Doll. Adoro as escovas. Adoro as fórmulas. Esta eu gostei muito. A minha favorita continua a ser a azul. Mas eu também gostei muito desta. No entanto, a azul é melhor de todas. Esta aqui eu não sei se volto a comprar simplesmente porque eu... Eu queria experimentar todas as Glam & Doll para ver se havia alguma que eu gostava mais do que a azul. Mas não. Portanto, vou voltar a comprar a azul. E por fim, tenho da L'Oreal a Telescopic que eu comprei em Paris em Dezembro. E já nem sequer tem letras. Mas esta é ótima. Tem que ser esta dourada porque a Telescopic que nós temos em Portugal é uma com o mesmo tubo, mas um tubo prateado. Depois a escova não tem nada a ver. Esta é uma máscara e peras que eu sem dúvida vou voltar a comprar em breve porque é uma das minhas favoritas. Eu adoro esta máscara de pestanas. Com uma escova super, super fina e de borracha que eu adoro. Esta dá mesmo para agarrar as pestanas na raiz. É das únicas máscaras de pestanas que eu já usei até hoje que dá mesmo para apanhar a pestana na... Mesmo na raiz pura. Porque é tão fininha que a escova até nos olhos mais pequeninos vai lá mesmo à raiz e puxa para cima. E tem os pelinhos no sítio certo, ou neste caso os pelinhos de borracha no sítio certo para agarrar bem e separar bem as pestanas. E dá um volume intenso. Adoro. Só gostava que ela fosse um bocadinho... Uma fórmula um bocadinho mais chica, uma fórmula mais molhada. Mas o efeito que ela dá é inacreditável. O facto de se puxar bem pela raiz faz com que também enrole um bocado mais as pestanas para cima. E o que é ótimo. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários se usam algum destes produtos, o que é que acham deles. E se quiserem recomendar um produto para eu utilizar, estejam à vontade. Eu estou sempre pronta para descobrir coisas novas. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever para ter ao canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.